Eu tô meio nervoso com esse estilo do Palmeiras, eu sou palmeirense de coração, mas tô nervoso com a diretoria e com os jogadores que não estão... Eu sou jogador de mercenário, José. Ele não joga por uma morte. Eu tô autopneio aqui do palmeirense, que é palmeirense, você fala do seu time. Eu quero aquele time, ele se foda, porque é um time competente. Fora da Libertadores, não ganhou o campeonato. O título de Itagatau praticamente ganha pelo Palmeiras. Vamos falar com uma mulher do palmeirense aqui. Mulher do palmeirense, ô mulher do palmeirense. Irmão, irmão. Irmão, só fazendo pro Palmeiras.